burro porque quando o bter não não quem aqui e ae 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 tá como é isso? como é isso? como é isso? tudo tudo o que é isso? É assim que eu vou fazer. Eu não vou fazer isso. Olha, deixa eu ver. Olha, como você está fazendo? Olha, como você está fazendo? Você está fazendo isso? Ok. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Caca, fica, fica. Vamos lá. O que ele está fazendo? Não consegue se tornar nada ou não? Então... Oh! Olha! 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 Olha!